Bom, você sabe que eu adoro escrever. Ser escritor é uma das coisas que mais me motiva no meu dia a dia, desde que eu acordo de manhã até quando eu vou dormir. Às vezes, na verdade, eu me vejo escrevendo e lendo até nos meus sonhos. E pra mim foi um sonho quando um dos jornalistas aqui da nossa cidade me perguntou se eu não gostaria de escrever também sobre língua inglesa para uma revista que estava sendo inaugurada, lançada aqui na cidade. E por acaso, quer dizer, não por acaso, o nome da revista é Cidade Mob. Não sei se você já viu, se você já leu, inclusive, alguma das edições. Saíram duas edições e logo, logo sai a terceira. A primeira foi essa daqui. Este aqui é o Áureo Cândido Costa, uma das pessoas mais respeitadas aqui da cidade. Um filantropo, uma pessoa que tem ajudado a cidade a crescer e muito. E também a sua população, em especial aqueles ligados à cultura. Bom, nessa revista, lá na página 84, quem está lá? Euzinho. Aqui está, por exemplo, o inglês de colunista. Por que o inglês de colunista, não? Ah, e antes que eu me esqueça, foi um texto que eu fiz exclusivamente para a revista. Porque esse foi o meu combinado. Primeiro na revista e depois, óbvio, se fosse o caso, em algum outro meio de comunicação também. Mas inglês de colunista, por que, bom, quem trabalha na imprensa de uma maneira geral, nem sempre tem a ideia do quão importante é o seu trabalho nesse mundo da educação. Porque também somos educadores, de alguma forma. Todos nós. Não importa quem seja. Então, dentre os muitos colunistas que existem, existe o que a gente chama de colunista social. O social colonist, como a gente costuma dizer em inglês. E aí, o que que acontece? Nem todo colunista social sabe grande coisa de inglês. E aí que alguns erros, né, sejam eles gramaticais, sejam eles de pronúncia, para aqueles que fazem em rádio ou até em televisão, acontecem. Acontece em comercial, poxa. Tem comercial de TV, de rádio e tudo. Por que que não aconteceria também com o colunista social? Em especial, quando ele publica alguma coisa. Quando ele compartilha alguma coisa. Hoje em dia, com as redes sociais, a gente tem que tomar ainda muito mais cuidado. Porque quem lida com a informação e de alguma forma, né, direta ou indiretamente, com a educação, tem que tomar cuidado com isso. Então, um exemplo que muitas vezes eu dou do que já aconteceu, por exemplo, é com a palavra flash, tá? Flash, aquele pfff, aquela luz, né? Quando você tira uma foto, pelo menos antigamente era assim. Mas hoje, com o celular também, você precisa ativar o flash, né? O que que acontece? Flash, sendo substantivo, é uma palavra que termina em sh. E aí, em língua inglesa, palavras que terminam em sh, e lembre-se, palavras ou que sejam substantivos contáveis. Eles devem ganhar es. E não é difícil ver um colunista ou outro colocando flashes sem o e. Quer dizer, fica sh, s. O que não tem nada a ver com as regras da língua inglesa. Parece uma coisa boba, coisa assim de quem não tem o que fazer. Só que é importante. É aquilo que eu digo pra muita gente. Se o seu nome é, por exemplo, sei lá, Hermes. E a pessoa vai e escreve Hermes sem o H, que deve ter esse H. Ah, é só uma letra, né? Não tem muito problema. É lógico que tem. É o seu nome. É a mesma ideia com relação às palavras. As palavras precisam ter, muitas vezes, singular e plural. E é na hora do plural que as pessoas têm uma maior dificuldade. Dica para colunistas sociais. Dica pra todo mundo que estuda, em especial a língua inglesa, que é o caso agora. Estude. Aprenda as regrinhas. Porque se você vai lá e coloca flashes, sem o E, é algo que uma outra pessoa pode ver, uma outra pessoa pode ver. E a gente sabe como é que funciona, muitas vezes, essas interações humanas. Se uma pessoa fez certo ou errado, uma outra pode copiar. E, muitas vezes, o erro ganha muito mais notoriedade, muito mais amplitude do que o que seria o aceito, ou, pelo menos, aquilo que é dito pela gramática, que é o caso. Então, quando eu fiz o inglês de colunista, era só realmente para chamar a atenção a isso aqui. E, muitas vezes, lembrar o colunista social de que ele também, de alguma forma, é um educador. Seja esteja ele, né? Dando uma notícia mais séria, mesmo que seja algo de um aniversário, de um casamento, não importa. Mas, se ele vai escrever algo em inglês, preste atenção. Só que, para mim, eu acho que o mais importante não é o erro, em especial, em língua inglesa. Ele também é importante. O maior erro, na verdade, o maior horror, digamos assim, é o erro em língua portuguesa. Porque, aí sim, língua portuguesa é o nosso idioma, ou é isso que a gente acredita, né? É o nosso idioma. Inglês não é. Inglês ainda é o idioma estrangeiro, na nossa realidade. Então, é isso, tá? Em inglês de colunista, é isso que você deve, se possível, ler aqui no Cidade Mob. Se você gostou do que eu te disse, então, vai lá, curte, compartilha, né? Que, daí, você vai ver que o que a gente também trabalha aqui pode ser útil para outras pessoas. Thank you, and bye bye.